Esse é o vídeo da turma 34 da formação em coaching psicológico da Academia do Psicólogo, a formação ao vivo com transmissão online, mais presencial, que você vai ver. E nós perguntamos para os psicólogos e psicólogas o que mais os surpreendeu nessa experiência. Vamos acompanhar as respostas? O que mais me surpreendeu na formação foi a conexão com os colegas. Foi perceber que eu estou certa quanto ao meu propósito de vida. Que todos os recursos que precisamos para atingir o nosso objetivo estão dentro de nós mesmos. Com certeza foi a intensidade do encontro. É uma formação que tem profundidade de conteúdo. Retomada de sonhos, visualização de novos projetos e vontade de desenvolver mais pessoas e gerar resultado. Aprendizado de ferramentas para utilizar na vida pessoal e profissional. Foi ganhar clareza. Porque não foi possível conhecer, de uma forma tão pessoal, 40 pessoas ao redor do mundo simultaneamente. Foi o conteúdo que vocês estão passando. Foi perceber que o coach precisa ter preparo técnico e emocional para acolher as demandas do coach. Foi a gama de possibilidades e ferramentas disponibilizadas. Me auto-validar enquanto profissional. A possibilidade de fazer conexões com pessoas do Brasil inteiro. Essa experiência trouxe muito aprendizado a curto prazo. Foi que mesmo online, a turma teve uma conexão muito forte. Estar conectada com psicólogos do mundo todo. Foi a possibilidade de tornar um sonho bem concreto. A quebra de preconceitos. Foi o aprendizado que eu estou tendo e a qualidade do curso. Reconhecer o quanto a ciência psicológica pode ser aplicada em outros contextos. A experiência prática do Gober e do Samuel. Ampliar minha atuação profissional. É uma grande oportunidade de desconstruir qualquer aspecto negativo que a gente tenha a respeito do coach. Primeiramente foi a organização. O que fica como marca dessa experiência foi a promoção da conexão comigo mesma. Atuar com várias possibilidades. Foi a entrega, a troca e a conexão. A segurança e a confiança em acreditar em mim mesma. Surpreendida com as evidências e as conexões. A interação, a troca e o envolvimento mesmo à distância. Foi o cuidado, o carinho e o respeito que vocês tiveram pela elaboração desse material e desse conteúdo. Foi a conexão do grupo. O calor humano sentido. Mesmo numa forma online. Foi o meu lindo reencontro com a psicologia. Com certeza o que mais me surpreendeu foi como é possível de forma online me desenvolver tanto. É um dever ético colocar o meu conhecimento e experiência à disposição do mundo. Se você também deseja fazer parte dessa experiência, acesse o nosso site. Esperamos você! Tchau! Tchau! Tchau!